É percussão de uma denúncia com imagens de câmeras de segurança. As imagens mostram excessos na abordagem feita por uma guarnição da polícia militar que fazia rondas no bairro de Cruz das Armas, aqui na capital. Mesmo rendido, o rapaz é atingido por spray de pimenta no rosto. Ele também é atingido por uma bala não letal. O repórter Charles Moraes conversou com o tenente-coronel Marques, que é comandante do 1º Batalhão, para saber o que vai acontecer diante desse caso. Essas imagens foram gravadas na última sexta-feira no bairro Cruz das Armas, aqui em João Pessoa. É possível a gente ver a abordagem policial, momento que um rapaz é questionado por um dos PMs. Ele tenta argumentar, mas como a gente vê aí, mesmo sem ter reagido, acaba sendo atingido no rosto por spray de pimenta. E, em seguida, o mesmo policial que dispara o spray de pimenta acaba dando um tiro de bala de borracha que acertou o abdômen dessa vítima. Como você disse, o vídeo ganhou muita repercussão nas redes sociais durante esse final de semana. No domingo, inclusive, a Polícia Militar da Paraíba emitiu uma nota falando sobre o assunto. E a gente vai conversar aqui com o tenente-coronel, o Geraldo Marques, ele que é comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, no qual, inclusive, esse policial envolvido nessa ação, nessa abordagem, faz parte. A corredoria da PM já instalou um procedimento investigatório para apurar tudo o ocorrido, ouvindo os policiais, dando direito à defesa, ouvindo a vítima, de maneira que tudo seja esclarecido. Como que a polícia reagiu ao ter acesso a essas imagens? A corredoria da polícia determinou de imediato o afastamento do policial envolvido no fato. Não é orientação da corporação, pelo contrário, a Polícia Militar sempre orientou a dignidade da pessoa humana, os princípios éticos da corporação sempre devem ser respeitados à pessoa durante a abordagem. Então, esse procedimento é um procedimento que a Polícia Militar orienta ou adota, pelo contrário. Nos cursos, diversos cursos que a corporação ministra, a orientação é dada com relação ao uso desses equipamentos, menos que letal, com toda uma doutrina de abordagens. Esse PM envolvido, no caso, ele já foi ouvido? Ele foi ouvido preliminarmente e, a partir de hoje, deve ser ouvido, junto à corredoria, no procedimento investigatório. Ele é novo na corporação? Já tinha histórico desse tipo de conduta? Não, ele não tinha nenhum histórico, nenhum dos policiais envolvidos na ocorrência, pelo contrário, há registro de bons serviços prestados à sociedade por parte desses policiais. O rapaz, vítima nessa história toda, ele ainda deve ser ouvido? Sim, vai ser ouvido. A corporação se coloca à disposição desta pessoa para esclarecimento de todo o ocorrido. E agora a gente fala sobre...